Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Vai, bate palminha. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Vai, tia. Bate palma. Vai. Parabéns pra você, nesta data querida, dança, dança. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Bate palminha. Cadê a palminha? Vai. Vai, tia. Vai. Parabéns pra você.